Aplausos 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 Não para de bater mal, nós não põe o meu barro Ae Aplausos 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 Olha que bela equipe Me fala a verdade, vamos Nós somos privilegiados, uma equipe fantástica dessa, aqui do Chico Jovem, né, e aí eu gostaria que vocês tenham três pessoas aqui também, além dessas pessoas que são super importantes e que também além, não só aqui, a gente convive até com eles aqui, aqui é uma demonstração, uma representação da nossa categoria, né, que muitas vezes, eu sei que não é intencional, mas nós muitas vezes acabamos até por esquecer ou nem contar essas pessoas, né, e eu sempre falei o seguinte, é super importante em todas as profissões e todas as funções, né, dentro do nosso segmento nós temos a tal da taxa de serviço, doutor Edson, né, os 10%, e eu estou tirando isso, pelo menos eu brinco muito por isso, que eu sei quem criou isso, doutor Edson, falar que os 10% são para o garçom, é mentira, é mentira, os 10% são para os trabalhadores, todos eles são importantes, todos eles merecem, todos eles dependem disso, e essa cultura dos 10% eu acho que é muito bacana, é saludar, né, é merecido, mas lembrar que são para todos eles, quando vocês pagam, em qualquer lugar que vocês pagam, ou vocês conhecem as pessoas que pagam os 10%, saber que é o cozinheiro, o garçom, para quem lava os trafos, para o fumim, o que mais, que bem, os garçons também, os barméis, enfim, todos eles que trabalham, a pessoa da faxina, né, todos eles, sobre o setor dos 10% e está aqui, é, uma grande equipe, e nesse momento, fala,